A segurança pública deve receber 8 mil viaturas, o que representa 23% de toda a frota do país. Para isso, o governo vai investir um bilhão de reais por meio de uma linha de crédito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, comentou. Vamos conferir. Nós estamos dando o primeiro passo no programa do BNDES, que é o BNDES pró-segurança ou BNDES segurança. Hoje, aqui, inclusive foram gravadas as cenas, ainda há pouco, nós estamos fazendo audiência pública de uma licitação. Através de uma ata nacional de preços no valor de 1 bilhão de reais para a compra de veículos. É preciso registrar que jamais houve uma compra na segurança pública do Brasil com esse valor, 1 bilhão de reais, que se destina exatamente à modernização da frota da segurança pública no Brasil. Para dar uma ideia do que isso representa, através dessa licitação, desse pregão, nós vamos adquirir aproximadamente 8 mil veículos. Considerando que a frota de veículos das forças policiais do Brasil se estima que seja algo em torno de 35 mil e 500 veículos, significa que 23% da frota de veículos das nossas forças policiais serão renovadas. Ou seja, quase uma em cada quatro das viaturas das forças policiais serão devidamente renovadas. Isso traz também grandes benefícios em termos econômicos. O PIB do setor automotivo, com essa compra, vai crescer 0,9%, quase 1% a mais de todo o PIB automotivo do Brasil. Vai significar aproximadamente mais 2 mil empregos diretos, 17 mil empregos indiretos e, no total da economia, algo com 68 mil empregos, que serão adicionados ao estoque de empregos que nós temos na nossa economia. As condições de financiamento são de 84 meses, mais 2 anos de carência, ou seja, 84 meses para quitar o financiamento, mais 2 anos de carência. Os juros é a TLP, a taxa de longo prazo, mais 1,05%. Ou seja, são condições bastantemente favorecidas. Participam desse primeiro pregão, com base em uma ata nacional de preços, 20 estados e 8 municípios, ou seja, 8 cidades. 20 estados e 8 cidades participam dessa licitação. Então, esse é o início de um processo de modernização e uma resposta que nós estamos dando muito objetiva à questão da necessidade do reequipamento e do fortalecimento das nossas forças policiais. Amanhã mesmo, nós teremos já um novo pregão, uma nova ata nacional de preços, nós vamos realizar amanhã para outros itens. E, além disso, ainda esse ano, nós tomamos a decisão de equipar ou reequipar todas as delegacias de homicídio do Brasil. Mas aí não será financiamento, será uma decisão que vai implicar em dinheiro do Tesouro e nós vamos, portanto, promover o equipamento e o reequipamento de todas as delegacias de homicídio do país. Após esse pregão de hoje e o próximo de amanhã, nós vamos fazer pregão com base em ata de preço para estação de trabalho, computador, monitor, webcam. Nós vamos fazer também para scanner, vamos fazer para motocicletas, é isso? E vamos também para arma curta e arma longa. Portanto, esse é o mais ambicioso programa de reequipamento, modernização e fortalecimento das forças policiais do Brasil, que se inicia, como eu disse, com esse primeiro pregão, que deve se realizar dentro de 20, 30 dias. O prazo de entrega são mais quatro meses após o pregão propriamente dito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto